O cara que tem tesouro direto hoje, que tem CDB, ele tá financiando o governo, bicho. Ele é comparsa do governo, ele é pior que o ditador. Porque o ditador comete crimes pra benefício da família dele. Você bota dinheiro pra uma ditadura, você tá cometendo crimes e prejuízo a sua família, não é isso? Imóveis. A população do Brasil vai subir ou cair nos próximos décadas? Imóveis já foi... Cair, o que nós vamos ter na realidade, o que nós vamos ter, ninguém vai procriar. O que nós vamos ter na realidade é... Paulo Francis teve que se picar, não é isso? Se o Olavo teve que se picar, imagine a gente, não é isso? Se Jesus de Nazaré teve que se picar pra não morrer, não é isso? Jesus teve que se picar pra não morrer ou não? Claro. Se Elias, quantos séculos antes de Jesus, teve que se picar, se esconder na caverna pra não morrer, não é isso? A história do povo de Deus é êxodo, não é isso? Agora, em relação... É verdade, você tá coberto de razão. Agora, além da questão do êxodo, do Brasil, que é uma coisa que efetivamente acho que a tendência se... Se você estiver correto, eu compartilho da sua análise de que o PT vai ficar no poder, não só em nível de presidência, mas eles seguirão dominando todos os setores estratégicos da sociedade pelas próximas décadas, tá certo? Ensino, cultura, repartições públicas, universidades, etc, etc. Objetivamente, vai ser mais cedo ou mais tarde, como você colocou, a não ser que nós fiquemos em silêncio, mas se nós nos manifestarmos, a tendência é que a gente tem que sair do Brasil mais cedo ou mais tarde. Isso é uma situação. A outra situação do Brasil, que eu acho que é um problema seríssimo, é que nós vamos ter um decréscimo populacional, uma queda de taxa de natalidade e um envelhecimento da população, o impacto na sociedade vai ser gigantesco. Já é a menor fecundidade das Américas, exceto o Canadá, de todos os países da América do Sul, da América Latina, da América do Norte, só o Canadá tem uma fecundidade de número de filhos por vagina, mais baixo do Brasil, que tem gente querendo ir pra lá, a imigração herda e aqui não tem. A gente é exportador de gente de qualidade. É verdade. Os melhores alunos e professores que eu tive na vida ou morreram ou se picaram. De todas as instituições. Rapaz, eu lecionei um monte de lugar, eu estudei bastante. A maioria dos professores ou morreram, os melhores professores que eu tive ou morreram ou se picaram. Um cara gênio fica aqui? Fica pra quê? Só se for um cara como o Hindenburg Melão, que tem um K de 300, que com três anos de idade tinha idade mental de nove, que vive de fazer, de fazer, como é que chama? De vender produtos que a CVM considera ilícita e quer fuder com a vida do cara. O cara fazia as coisas na internet, na Suíça, na casa do caralho, e vir aqui só pra aproveitar o custo de vida baixa. É, mas aí é exceção, né? É exceção. Deixa eu só perguntar pra vocês, que o pessoal pergunta muito aqui, o que vocês acham do Javier Millet? É óbvio que hoje, como ele é um pretenso candidato, tudo que você fala é maravilhoso e lindo e você vai resolver tudo numa caneta. Mas ele aparenta, né? Ele é um libertário, na verdade. A mídia já colocou ele como extrema-direita. A ultra-power, a mega-direita, a power-hanger, a outra-direita. Como você vê ele em Tiff? Você acha que tem uma chance pra Argentina? A gente tá com inveja da Argentina? O que você pensa disso? Cara, eu não sei como é que funciona a questão mais política lá, mas se for parecida com o Brasil, não vai mudar nada. É a mesma coisa aqui. Pode trocar o presidente. O Olavo falava isso. Ele falava, pode trocar o presidente que for. Vai adiantar. Enquanto você não começar a mudar lá do comecinho e lá das academias, de colégio, de professor. Não vai adiantar. Vai mudar presidente. E aí? As duas críticas que o Fernando Uri que fez ao... As duas críticas que o Fernando Uri que fez ao Milley, pra mim, são as principais qualidades dele. Dizer que o Francisco, como ele não é nenhum padre, por isso ele não pode ser papa, né? Quem não é padre não pode ser papa. Foi um comentário mestre. E dizer que tem caminhão na Argentina que já matou mais do que a ditadura oficialmente matou, também é um comentário mestre. Esses desaparecidos. Aqui no Brasil também, quais são os números oficiais? A suposta ditadura matou menos. Tem moleque aí, bicho, que antes dos 18 anos já matou mais do que a suposta ditadura matou no Brasil. Não é isso ou não? A Comissão da Verdade, Renato, a Comissão da Verdade de 2012 ou 2013... A Comissão da Mentira, né? A Comissão da Mentira, né? Vamos admitir que os números da Comissão da Verdade e Barra da Mentira sejam verdadeiros. Entre mortos e desaparecidos nos 21 anos de regime militar, de acordo com a Comissão da Verdade e Barra Mentira, nós estamos falando de cerca de 2.500 pessoas. Não querendo... Antes era 300, né? Era 300. Então vamos dizer que serão 2... Vamos falar que são 2.500 pessoas. 2.500 pessoas. Quantas pessoas... Não foi você que falou que a cidade de Salvador tem 20 mortos por dia? 20 homicídios por dia? É, 20... Morte violenta, né? Porque, inclusive, agora tá virando modinha, o cara mata o cara, depois joga ele atrás do caminhão pra dificultar o nosso trabalho, né? Aí depois de dois dias que a gente descobre a bala lá, né? Meu Deus. O que mais tem, bicho? É irmão que enforca irmão. Você tem um irmão dando porrada roubando seu pai e sua mãe, velho? Você vai dizer pra sua mãe que você matou seu irmão? Sua mãe vai dizer ele era doente, você é o assassino, não é isso? Meu Deus, filho meu, que você não é mais meu filho, né? Isso que ele vai dizer pra você ou não? Hein? Você vai dizer pra sua mãe que você matou seu irmão vagabundo que deu pau nela? Ela vai dizer que você é vagabundo, ele era doente, não é isso ou não? Hein? Ele tem que se suicidar, não é isso? Hein? Você vai dizer pra ela que ele se suicidou, não é isso ou não? Hein? Tô pensando aqui o que eu faria. Você vai dizer pro seu mãe, não, rapaz, aqui é a carta despedida dele, aqui é a letra dele, não é isso ou não? Hein? Não é isso? Você vai falar, não é isso? Você vai pra clínica... Olha aqui, mãe, ele tinha um plano pra matar nós dois, salvei a gente. Tá dois lá no choque, no mim, diz, ó, bicho, escreva sua carta, vou levar pra clínica, se despeça de nossa mãe aí, diga que ela é melhor de todas, não é isso que você vai embora, né? Mas, Renato, você não acha que o Milley pode ser... É porque você aponta muito a questão do Bolsonaro, que ele teria não cumprido muito do que falou, você até chamou ele no posto lá de vaselina, que o Milley não pode acontecer, acontecer o mesmo. O pessoal comenta aqui no chat, na verdade, que já tem o Deep State que manda em tudo. É porque é o seguinte, o Milley é um globalista, ele tem apoio do Fórum Econômico Mundial, inclusive as políticas que ele... Ele defende várias políticas de vacina, né? Ele defendeu Trancatudo, Fucinheiro, a porra toda. Isso aí ele defendeu a porra toda, integral. Ah, é? Não sabia. Ele apoia esses fóruns, essas porras aí, já recebeu dinheiro desse negócio. Inclusive, Jorge Soros, a porra toda, apoia abertamente esse cara. É, tipo assim, eu digo o seguinte, é, um cara que, um FHC, um FHC, é igual o Lula ter ganhado, o Fernando Henrique ter vencido na década de 90? Não, pô, o Brasil agora estaria cem vezes pior, não é isso ou não? Hein? Se o Lula tivesse vencido o Fórum atrás, meu irmão, tá fudido. Mas o Fernando Henrique é muito ruim, né, Renato? O Fernando Henrique é muito ruim também. Mas ele dolarizou a economia, que é exatamente o que o Milley quer fazer. O que o Milley quer fazer, o plano do Milley é criar um RV, indexar a porra ao índice pra não ter milhares de dólares. Porra, a Argentina tá na época do Sarney, porra, que é a época do Sarney que tinha 10 dólares no Brasil, não é isso? Que era crime ter dólar, era crime comprar e vender dólar, não é isso ou não? Só podia comprar a galera da máfia, não era assim na época do Sarney? Eles estão na época do Sarney legalmente. Ele quer fazer o que o Fernando Henrique fez, que é o dolarização. Não é isso que ele quer fazer? Todo mundo quer isso, porra. Até o comunista quer receber a porra do salário da bolsa dele em dólar, porra. Porque ninguém quer receber o dinheiro e no dia seguinte vai lá e metade, não é isso ou não? É verdade, claro. Vem cá, você acha que o Millet vai ter dificuldade de dolarizar o país? Todo mundo quer receber a porra do salário em dólar, velho. É, só ver o comunista lá no Twitter, lá. Não, mas... Eles iam todo mundo abandonar o Twitter. Hein? Você concorda comigo, Chico? Se tiver uma votação, vai criar uma porra que vai indexar e dolarizar um plano de dolarização no país. O cara que foi o conto vai ser linchado na rua, porra. Ou não? Hein? Pertezas. Porra, ele vai dolarizar e eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que ele vai dolarizar o país, vai dar um boom e depois ele vai devolver a extrema esquerda, porra. Para os caras fazer o que Bolsonaro fez, que foi segurar e tal, o que o Temer fez e depois devolver com uma caixa cheia para os caras pegar e comprar dinheiro que ele não dolariza, não. Hein? Você não acha que ele vai fazer o que o Fernando Henrique fez, não? O Fernando Henrique dolarizou a economia, porra. O Brasil não cresceu nada nessa década. Agora, com o Real, bicho... Inclusive, uma das coisas que o Fernando Henrique fez que mudou a história do Brasil é que até o Fernando Henrique, a maior parte da dívida do Brasil era externa. Ele, inclusive, a dívida do Brasil em real criou o Tesouro Direto para qualquer um poder comprar título do governo diretamente e fez a porra da dívida ser em real. Isso fez uma diferença absurda na história do Brasil, porra. A gente não deve depender de dólar, não é isso ou não? Hein? Ele tinha umas bandas lá de atualização, né? Ele segurou a tua... a equiparação correta do dólar, né? No segundo... A banda cambial é o seguinte... A banda cambial é o seguinte... A banda cambial é a dolarização, mas não a dolarização de não ter banco central, o que é a etapa... Tem várias etapas do que o Millet quer fazer. O que o Millet quer fazer é, no final, não ter mais banco central, isso é como é Salvador, isso é como o Panamá. A moeda de lá, se você tem um currency board e ter, para cada peso de circulação, tem um dólar na gaveta. Só que você não consegue fazer isso do dia para a noite. Você tem que fazer isso através de várias etapas, não é isso? Inclusive, essas etapas vão produzir uma reação social fodida, porque o cara não consegue manter o nível de pagamento de gasto estatal que não é atualmente em dólar, que ele não vai ter dólar para isso. Então vai ter uma rocha o filho da puta, não é isso ou não? Todo mundo que tem uma obrigação em peso se fudeu, porque na hora que for fazer a conversão, no final mesmo, ninguém vai querer segurar essa desgraça, não é isso ou não? É isso. A política de até 98, de banda cambial, o governo dizia, olha, não tinha meta de inflação e tal, mas existia, olha, o governo garante o dólar, se cair em X% eu vou comprar e se passar de X% eu vou vender até voltar o preço tal. E isso durou de 94 a 98. 98 teve a crise cambial e aí a partir de 1999 o plano real foi o tripé macracomônico, que acabou agora dia 31 de dezembro, que é a política de responsabilidade fiscal que garantia os superábitos sistemáticos. Agora está tendo déficit primário, não é secundário, é déficit primário todos os meses e a partir do 1º de janeiro do ano que vem, meu irmão, o cara não vai para a cadeia, não tem impeachment, não tem porra nenhuma para ele fazer o bunda ler, fazer o que Dilma fez dez vezes, não é isso? Qualquer um de nós com caixa na mão a gente ia gastar ou não ia? Você ia ficar fazendo igual Bolsonaro e ficar economizando dinheiro para dar Lula? A gente ia gastar, meu irmão, ia gastar até as horas, ia fazer usina atômica, estrada, ia botar batido, qualquer um de nós, meu irmão, você não ia gastar dinheiro não para libertar Venezuela para fazer guerra, hein? Qualquer um de nós com a máquina na mão, aquela maquininha que roda e sai dinheiro, você não ia não? Cada vez que você aperta o botão, dez amigos seus com milionários e seus inimigos são destruídos financeiramente, você ia apertar até as horas mesmo, até o botão, até fazer calo no dedo, não é isso ou não? Hein, João? Ia fazer até uma guerrinha, vamos fazer uma guerrinha lá. Você ia imprimir pouco dinheiro ou muito dinheiro? Você ia diminuir o tamanho do Estado? Você ia ficar economizando para o próximo vagabundo que ia entrar lá e ia fazer a festa? Hein? Eu ia entrar até em guerra, vamos entrar em uma guerra. A única pessoa que realmente entrou no governo e reduziu sistematicamente gasto público nesse país foi colo e destruiu a economia do país, aquela merda lá de congelamento, não sei o que, aquelas políticas de quinta série. Política de quinta série. Travou aí. Travou tudo, né? Travou, travou aí, né? Boa. Ô, Tiff, você também é investidor de Bitcoin também? Cara, Bitcoin... Caiu pra vocês também, não? Só caiu. Você travou a gente, vamos falar um pouco de Bitcoin. Caiu pra vocês também, porque pra mim foi interferido e voltou. Caiu e tá voltando. Fala aí, Tiff. Você investe em Bitcoin? A gente que tem o regime de 64, porra. Eu sou as três pessoas que se mataram por causa de cola, porra. Você o quê? O quê? Ele falou que conhece três pessoas que se mataram por causa de cola. Caralho. confisco. Mas isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu mesmo. É, porque era confisco de patrimônio da vida da pessoa, né? Foda, né? E se já há uma ignorância financeira no Brasil, imagina aquela época, né? Que tudo era de papel.